Porque para Deus nada é impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37. Esta poderosa verdade é o combustível para a nossa fé. A luz que brilha nas sombras da dúvida. Cada sonho que você tem, cada desejo que arde em seu coração, é possível. Não porque somos capazes, mas porque a força que nos move é infinita. Quando o mundo diz, desista, a esperança sussurra, tente mais uma vez. E é nesse mais uma vez que milagres acontecem. Então, segure-se nessa promessa, caminhe com confiança e veja o impossível se tornar realidade. A vida é um mosaico de possibilidades e cada peça é colocada pela mão do Criador. Que essa mensagem ressoe em sua alma e inspire cada passo que você der. Lembrando sempre que, no grande esquema da existência, somos infinitamente mais do que pensamos ser. Legenda por Sônia Ruberti